Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Um de Nós é o Próximo, por Karen MC Manos. Em Um de Nós é o Próximo, a eletrizante sequência do Beceler Um de Nós está mentindo a um novo mistério a ser solucionado no Colégio Bayville. Vários aplicativos de fofoca surgiram depois que Simon Callagher morreu. Mas desde que os quatro estudantes de Bayville foram inocentados de sua morte, nada foi capaz de preencher o vazio de fofocas como ele conseguia. O problema é, ninguém mais tem os fatos. Até agora. Desta vez, não é um aplicativo, é um jogo. E quando o jogo de verdade ou consequência se torna mortal, qual lado você escolhe? Escolha a consequência e receba um desafio para cumprir em 24 horas. Escolha a verdade é. Bem, é melhor você ficar com a consequência. Feb Lotham é o primeiro alvo. Caso escolha não jogar, uma verdade sobre a sua vida será revelada. E a dela é infame. Então, é a vez de Mevo Rojas, e parece que ela não aprendeu nada com os erros da primeira jogadora. Quando chega a vez de Nax, as coisas se tornam perigosas. Agora, os desafios se tornaram arriscados demais, e se tem algo que Mevo aprendeu com a irmã no ano passado é que eles não podem contar com a polícia. No entanto, eles precisam descobrir e logo quem está por trás do jogo, antes que seja tarde demais. Simon pode ter partido, mas há alguém determinado a manter vivo seu legado no Colégio Bayville. É, agora, com novas regras a serem aprendidas o mais rápido possível. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!